Eu sou o Vini e eu estou aqui jogando Watt Dogs Legion e hoje, na missão de hoje, eu tenho que seduzir uma tchutchuca. É isto aí, malandragem. Então, selecionei aqui este meu agente aqui, o Edwin Underworld. Ele vai conquistar a tchutchuca. Bom, vamos ver onde é que ela está. Ela está nessa parte da cidade, beleza. Vamos lá, vou mandar ele lá seduzir a novinha. Porque o cara aqui é garanhão. O cara é Manchester United, malandro. E todo mundo que torce para este time, faz sucesso com a mulherada. Fica a dica. Então, ele vai chegar nela e vai seduzi-la. Bom, vamos lá. Vamos para a missão. Hoje é uma missão romântica. Vou até botar uma música mais romântica aí. Não, essa música ainda não é tão romântica. É, essa é mais romântica. Mulherada corte. Bom, vamos que vamos. Está uma bela manhã em Londres. Uma bela manhã para se pegar uma prainha. Só que aqui é frio pra caramba, cara. O cara, então, tem que ter as manhas. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, seduzir a novinha. Já botei aqui a minha camisa do Manchester United para a tchutchuca vibrar. Caramba, as mulheres odeiam homens que saem com camisa de time de futebol. Mas o Edwin aqui se garante. Ele foi o campeão de boxe. Então, cara, se garante. Beleza, vamos que vamos. Será que você é o mais apto para a missão, cara? Espero que sim. Joga todo o seu papo e todo o seu charme em cima da novinha. Beleza, vamos que vamos. Estamos chegando aí. Caramba, é longe, hein, cara. Longe pra caramba. Bom, mas pelo menos não está chovendo. E faz uma bela manhã em Londres. Opa. Caramba, bati o carro, malandro. Ainda bem que é roubado. Beleza, vamos que vamos. É da frente aí, ô rapá. Beleza, já estou chegando. Sedoso contato. Bom, será que o contato é uma mulher, cara? Bom, se não for... Bom, a gente se vira. Vamos que vamos. Beleza, estamos chegando. Caramba, que localzinho mais antigo. Parece que eu estou em 1940, malandro. Caramba, é bem antigo aqui, né, as ruas. Parece que eu fiz uma viagem no tempo. Se não fosse pelos carros modernos, poderia jurar que eu estava em uma Londres mais antigona, malandro. Beleza, estamos chegando aqui. Beleza, vou parar o carro aqui. Parando, parando, parando. Cheguei. Cadê a gata? Puxar o carro aqui mesmo. Com a cabeça número 4 do Manchet United. Cadê? Ela está aqui em cima ou está lá embaixo? Caramba, acho que ela está lá embaixo. Pô, fala sério. Bateram no meu carro, malandro. E ela está lá embaixo. Como eu vou descer? Como eu vou descer? Bom, dá seu jeito aí, garoto. Eu vou atravessar a rua correndo mesmo. Olha o cara aí, usando a... Deixa a mulher, cara. Deixa a mulher, rapá. Deixa a mulher. E aí, cara, eu tentei te salvar. Merda. Eu tentei te ajudar, mulher. Beleza. Vou pegar o carro, me mandar e depois eu volto para a missão. Ai, ai, que merda, cara. A gente tenta ajudar as pessoas e se prejudica. E o cara vai mandar bala. Pô, vamos, vamos, vamos. A polícia está na minha cola e eu estou na contramão. Que merda, cara. Eu odeio policiais. Tenta me seguir, vai na fé. Nós perdemos o suspeito de vista. Vasculhando a área. É, vasculhe a área. Será que tem caminho lá para baixo, por aqui? Ah, que se dane. Que merda. Não tente isso, criança. Jamais. Beleza. Caramba. Essa doeu. Bom, valeu. Isso aqui eu chamo de física na prática. Beleza, recuperi o meu carro, pelo menos. Agora eu vou até o local da missão. Bom, meu plano era cair com o carro, que nem eu tinha visto nos filmes. Mas parece que as leis da física se aplicam aqui. Não é como nos filmes que não se aplicam. Beleza. Ué. Caramba. A vítima. A vítima. Cara, para onde está essa vítima? Ah. Está lá do outro lado. Que merda, cara. Sério mesmo? É, é sério mesmo. Caramba, cara. Como é difícil seduzir uma mulher. Vamos improvisar. Agora a gente pegar um táxi. Vou marcar aqui. Beleza. Vamos lá. É, agora... Vamos voltar aí e retornar à missão. A missão de sedução. Bom, é aqui. Bom, está lá embaixo, né? É. Como eu vou fazer para chegar lá embaixo? Hum... Pensando, pensando... Eu já sei. Deve ter um caminho para cá. Pô, muito alto. Ah. Já vi o caminho. Bom, aqui já dá para pular legal. Para que pular? Tem escada, malandro. Pô, anda rápido aí, cara. Que hoje tem jogo dos vermelhos. O Manchester United vai jogar. Manchester United. Acho que é assim que se fala. I don't speak English. I speak Brazilian. É, malandro. Olha. Já... Ah, não. Não é muito bonita, não. Eu não gosto de mulher de cabelo rosa. Sou o mais tradicionalista. Beleza. Vamos que vamos. Está aqui. Está aqui para baixo, né? Opa. Cuidado aí, malandro. Deixa eu ver. Hum, está para cá. Acho que tem... Cara, um dia que está. Rapaz, eu estou perdidaço. Bom, está... Agora eu acho que sim. Agora vai. Já me localizei. Licença aí, dona. Ah, é estranho. Rapaz, cadê esta pessoa? Será que está para cá? É, deve estar para cá. Caramba, dá mais trabalho achar desta pessoa do que qualquer coisa. Dicença aí, doutor. Ué. Minha nossa, cara. Cadê esta pessoa? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Realmente, eu não fiz nada. Ah, já sei aqui, num bar. Agora sim, eu localizei. Bom. Vou hackear aqui, pegar uma graninha, né? Para pagar uma serva aí para a gata. Uh, deixa eu ver a gata. Contato de Sada. Comprou diploma de direito online. Tempo de prisão menor na equipe. Beleza. Vou lá jogar o meu charme na gata. Porra, esse rostinho bonito é cirurgia ou maquiagem? Peraí, foi um elogio, leva a mal, não. Se essa foi a sua primeira cantada, eu tremo só de pensar em qual seria a segunda. Tchau. Teve um dia ruim, né? Esquenta não. Toma um goró para aliviar. Na verdade, meu humor está ótimo. O problema é que eu estou gastando o pouco tempo livre que tenho rechaçando o flerte de uma criaturinha nojenta. Ah, se fuder. Ah, vai sonhando, queridinho. Caramba. Ainda estou aprendendo as nuances da interação humana, mas minha análise indica que você não faz o tipo dela. É, vou ter que trocar de agente. Beleza. Vou ter que trocar de agente para conquistar a gata. Bom, vamos aqui, dar uma chance aqui para o Jeff Mohamed. Olha lá, Jeff. Seduz a gata. Vamos, load, load, load. Demorando, demorando. Vamos logo, porra. O vídeo está passando e eu estou perdendo inscrito. Beleza, cara. Seduz a tchutchuca. Nosso amigo ali está indo embora lá com a camisa do Manchester United. É, rapaz, não foi para você. Agora o cara quer pinta. Olha só, meu irmão. O estilo do malandro. Bonezão, óculos escuros. Camisa da moda. É. Vai ser moleza. Cara, mas antes toma cervejinha. Para tu dar uma relaxada. Aí tu chega na gata. Joga um papo aí para ela. Chama ela para ver a tua coleção de livro do Harry Potter, malandro. Acho que ela vai curtir. Beleza. Já tomou um. Já está ligado. Beleza. Chega lá. Vai lá. Vai com tudo, malandro. Tu é pinta. Tu é estilo, malandro. Pô, tinha que botar um... Vou ver. Tem um som aí? Tinha que ter um som, né, cara? Aí tu põe uma raça negra. Aí tu chega na gata. Talvez ela curta. Beleza. Chega lá nela. Olha, eu nunca faço isso, mas não consegui me controlar. Tem alguma coisa especial sobre... Peraí, deixa eu começar de novo. Se essa foi a sua primeira cantada, eu tremo só de pensar em qual seria a segunda. Tchau. Ok, ok. Tá bom, tá bom. Você precisa relaxar um pouco aí. Toma uma bebida que ajuda. Na verdade, meu humor tá ótimo. O problema é que eu tô gastando o pouco tempo livre que tenho rechaçando o flerte de uma criaturinha nojenta. Vai se fuder. Ah, vai sonhando, queridinho. Outro fora, malandro. Ainda estou aprendendo as nuances da interação humana, mas minha análise indica que você não faz o tipo dela. É, sério mesmo. Chega de reclamar. Chega de reclamar. Há muitos peixes no mar e nós temos o maior aquário marinho dessa cidade. Ao menos um dos nossos... É, beleza. Rapaz, é o Douglas. Vai lá, Colin. Arrasa, rapaz. Arrasa. Mostra aí que... Tu é corinthia, mano. Outro load demorado. A galera deve estar impaciente. Porra, dois agentes e nada. Vou mandar o... O terceiro agente pra tentar pegar ela. Espero que não esteja fazendo nada importante. Precisamos de você. Estou sempre na ativa. Vários projetinhos rolando. Vai lá, malandro. E aí, gata. Está afim de passar lá em casa? A gente pode ver um filme. Eu tenho um Velozes e Furiosos 10. Curte. Não curte muito, não, né? Estou treinando aqui. Vai lá, DG. Hora de você mostrar. Encontrei ela. O seu charme. Vai tomar a serva? Lógico, né, cara? Tomar a servinha aí. Pra já chegar de contraída, malandro. Que que é isso aqui, cara? Vou pegar isso aqui. Beleza. Tomar a cervejinha. Oh, coisa boa. Toma outra, né? Toma outra pra chegar mais relaxada ainda, malandro. Pra tu já chegar nos esquemas. DG gosta da maldita. Toma uma outra. Beleza. Agora já pode chegar na gata. Agora o papo está completo. Caraca. Beleza. Tu está apto a falar com a mulher. Galera, se você tiver problema em falar com a mulher, se tiver muito na timidez, cerveja. Põe pra dentro que o negócio flui, malandro. Põe pra dentro que o negócio vai fluir, ó. O cara vai chegar e vai fazer o sucesso com a novinha. Nossa, você me deixa com sede. Mas é tanta sede que eu te beberia numa agolada só. Se essa foi a sua primeira cantada, eu tremo só de pensar em qual seria a segunda. Tchau. Foi uma merda, eu sei. Mas, peraí. Bora tomar uma pra dar uma animada? Na verdade, meu humor está ótimo. O problema é que eu estou gastando o pouco tempo livre que tenho rechaçando o flerte de uma criaturinha nojenta. Vai se fuder. Ah, vai sonhando, queridinho. Ô, mulher, é difícil. Ainda estou aprendendo as nuances da interação humana, mas minha análise indica que você não faz o tipo dela. Ah, não brinco, Xerox Holmes. Chega de reclamar. Há muitos peixes no mar e nós temos o maior aquário marinho dessa cidade. Ao menos um dos nossos peixes deve ser sensual o bastante. Manda bala. Tente outra pessoa. Talvez uma mulher. É. Uma mulher. Tem razão. Vou mandar uma mulher. Quem, cara? Hum, Sabine? Sally? Hum, uma mulher irresistível. Bom, essa aqui é a mais velha. Vai ser você, cara. Deixa eu dar uma olhada na nossa bibliografia, cara. Quem será? É, vai ser você mesmo. Se prepara aí. Se prepara aí. Para jogar todo o seu charme. Mais um load demorado. Né, cara? Depois de três foras. Talvez agora vá. Mandei a minha gente bem bonitona. Só que coroa, né? Tem mais papo, socorro? Tem mais papo na chegada. Se é que precisa da sua ajuda. Deixa comigo. Bom. Hora de você dar um show. Agora vai, cara. Né, possível, cara. Caramba, você tá linda, hein? O uniforme está bem bonito. Nossa, essa pinta aí. Essa sua roupa aí tá muito legal. Tá muito sedutora. Vai seduzir lá a novinha. Com certeza. Toma a cervejinha, né? Vai dar uma relaxada. Nossa, a cerveja daqui é boa, cara. Oh, dá uma gelada dessa. Uma hora dessa. Tomar uma gelada dessa é muito bom. Toma aí outra gelada. Nossa, já tá... O mundo já tá muito agradável, né? Beleza. Toma a saideira. Eu já não tô falando nada com nada. Já, já, já. A cerveja já bateu, malandada. Eu já tô achando tudo lindo nesse mundo. Caramba, o mundo tá diferente. Tá mais embaçado. Bom, vamos lá. Vamos conquistar ela. Espero que ela goste de meninas. Vou hackear isso aqui. Já dei uma hackeada. Beleza. Hora de seduzi-la. Não é possível que uma gata dessa não seduza essa mulher. Vai. Oi. Desculpa perguntar. A gente não deu match no invite? Se não, vou mandar matar o senhor deles. Melhor não. Acabei de inventar essa história. Ah, cuidado com quem você brinca. Alguém quase morreu. Isso seria bem constrangedor. Tive uma ideia. Que tal levarmos essa conversa pra um lugar mais... Nossa, você é rapidinha. Bom galera, consegui finalmente, depois de vários foras, depois de batidas, depois de cair com o carro da ponte, dos meus agentes terem falhado, finalmente esta novinha aqui. Novinha não, né, que ela tem 40 anos. Ela conseguiu com o seu charme. Tomou umas cervejas, jogou o papo dela e conseguiu. Bom, vamos lá obter as informações. Vamos lá, o load está demorando, está demorando, está demorando. E está demorando. Rapaz, o que que está rolando? Se você tem menos de 18 anos, pare de assistir o vídeo agora. Finerabel não se responsabiliza. E aí, conseguiu os dados biométricos? Claro, foi moleza. Pra alguém envolvido na inteligência, esse cara não tinha muita não. Tira onda pra caralho! E agora? Temos que manter a farsa só mais um pouquinho. O envio ainda está em andamento e recebi um pedido de conexão do nosso contato. Pode conectar. Chega de besteira. Quem é você, afinal? Pra quem trabalha? Rússia? China? Da porcaria dos Estados Unidos? Acha mesmo que eu tenho sotaque? Ah, cala a boca! É, parece que ela não gostou muito não. Mas ontem à noite você gostou. O Malik está na linha. Aposto que ele será muito educado e agradecido. Acho que isso vai servir. Me encontra na abadia de Westminster pra discutirmos os resultados. Ah, e eu queria dizer que... Você se saiu um pouco melhor do que eu esperava. Obrigada. Eu acho. Ele desconectou. Tá falando sério? Bom, a missão foi completada, galera. Bom, é uma missãozinha meio diferente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa putaria. Fiquem com Deus. Um beijo no popô. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.